Olá, pessoal! Eu e o Tio estamos fazendo uma arte aqui. Nós mudamos e ele quis trazer... Como é que chama? Pé de Orapronobis. Muda de Orapronobis. Aí a gente vai passar, por enquanto, para um vasinho desse que eu comprei, aí eu pus um paninho assim no fundo, porque os buraquinhos são bem grandinhos, e a gente vai colocar ele aqui com a terra que a gente já trouxe de casa, adubada, e depois a gente vai colocar um pouco de esterco de gado, que eu comprei o esterco de gado turbo. Aí a gente vai colocar ali, porque a muda está enraizada, aí nós vamos colocar aqui. Deixa eu pegar essa tábua aqui, para colocar ele aqui. A gente vai fazer uma arte e vai passar para cá. Tira da frente, o pessoal não está vendo nada. Pessoal, é porque a gente plantou uma lata de leite, leite para criança, esses leites que criança toma. Aí eu vou tirar dela, porque eu vou passar para o vaso, um vasinho de plástico, e aquela lata ali enferruja. É só para servir para a muda mesmo. E a gente vai passar para cá. Eu estou tirando o fundo da lata. A gente está tirando o fundo da lata. para ver se desce direto no vaso, sem estragar a raiz da muda. Porque senão vai atrasar o crescimento. Aí nós vamos passar para cá, aí vocês vão ver. Se não ver tudo, vem ao menos um pouquinho. Aí já está bom, já dá para passar do jeito que está. Não dá para vir do jeito que está, né? A gente tira tudo isso não, né? Você sabe que você também é boa, né, ferro? Aí, vem ver. Agora eu vou virar ele aqui dentro, gente. Sem derramar, porque o chão aqui é branquinho. Não precisa fazer bagunça, vai ter que limpar. Põe aqui dentro. Aí ele é esperto. Vou pôr dentro do tanque aqui, ó. Ó, vou pôr dentro do tanque. Ele vai soltar lá, ó. O começo vai dar certo. Eu acho que vai. Aí, vira. Aí. Você pode estar deixando nessa lata se quiser aí, mas não é que é legal, não. Cuidado para não machucar as... Tira a sacola de plástico. Eu pus uma sacola de plástico ali para a terra não virar a hora que a gente estava tirando o fundo. Sem ideia nossa, tá, gente? Aí, agora ele vai. A muda está pegadinha do orapronobis. Orapronobis. Isso. Ai, cuidado, cuidado. Tirou. Deu certinho. Deu certinho. Agora a gente vai colocar um esterco ali. Vai colocar um pouquinho de esterco. Agora a muda está em casa nova, pessoal. Ai, que beleza da minha mudinha de orapronobis. Que com uma semana ela... Não, foi mais uma semana. Uma semana mais alguma. Vamos pôr duas semanas. Vamos colocar por cima um pouquinho de esterco. Tá vendo, pessoal? É só querer ter que a gente tem em casa, gente. Vamos colocar um esterquinho aqui em cima. Né? Aí coloca aqui um jeitinho. Ó, quase que caímos aqui. Não põe muito, não. Poupa mais um pouquinho. Aí você mistura com essa terra de cima aí. Vai descer sozinho. Aí você... Você pode colocar mais terra depois. É isso. O orapronobis, pra quem não sabe, ele pode ir podando. Ele depois de a colher vai crescendo no vaso. E a gente pode comer folhinhas. As folhinhas é uma salada. É, eu comprei esterco de gado natural sem cheiro. Peguei no supermercado. Com... Ele vem ali escrito que ele é com turbo. Deve ter algum produto nele ali pra ajudar. Mas ele é pra hortas. Ele vai turbinar... A planta. A planta. Gente, nós vamos passar também o pezinho de couve. Olha como ficou bonitinho. Depois eu mostro pra vocês. Olha aqui a minha muda. Daqui uns dias já tenho folhas de orapronobis. O tia gosta muito de salada. Quem... Quem aí que já conhece a história do orapronobis? Todo mundo conhece. Um dia eu vou contar pra vocês a história. Já contou na live. Gente, é isso. Ele mostrou pra vocês a passagem aqui. E ele vai passar da muda de couve também. A muda de couve tem um potinho de sorvete, tá? Aqui, pessoal. Nós tiramos a muda de couve dessa vasilha. Que a gente trouxe couve lá de casa. A gente trouxe três mudinhas aqui. Mas duas morreram. Só uma que vingou. Aí a gente passou ela pro vaso. Depois, mais pra frente, a gente compra vasos maiores. E coloca, tá? A gente não mostrou não que a gente pegou ela na mão. Virou ela na mão. E ele colocou lá. Fez uma bagunça ali. Agora, ele passou ela pra ali. Não pode jogar com ele, não. Que bom.